Fala galera que dá Douglas Oliveira do canal Sporting Crew Aproximação final Para pousar no aeroporto de Guarulhos Emirates A380 Prefixo A6 E-U-J Esse é o Journey To the Future O jornal, o museu Museu do Futuro Em Dubai Possui um aplicativo de fone Não está funcionando Deve estar em manutenção Mas vamos gravar aqui Esse espetáculo Já acionou os trens de pouso Para pousar em GRU Vocês podem ver as pipas Algumas pipas no alto Não está funcionando Obrigado. 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 Obrigado.